Olá amigos do canal Porcas, Pregos e Parafusos, meu nome é Univaldo Promolino e neste vídeo vou mostrar para vocês como eu fiz uma ferramenta feita totalmente com materiais que iriam ao lixo a custo zero, daquele jeitão do nosso canal. Vamos lá para o material? Madeira em peroba, que é resto de construção civil, cola branca, pé de expositor de supermercado, amortecedor de moto, eixo da roda de uma bicicleta, juntamente com as porcas, suporte de TV, conduíte em metal que era o pé de uma cadeira, um pedaço de ferro de expositor de supermercados, outro pedaço de ferro de um portão, abraçadeira de banco de bicicleta, tampa de um frasco de tinta spray, uma luva também da bicicleta, porcas, arruelas e uma barra roscada. Únicos itens que comprei para este projeto. Cortei a madeira com 35 centímetros de comprimento, por 30 centímetros de largura, e passei uma mão de verniz. Fiz quatro furos vazando totalmente a madeira, introduzi as porcas que irão receber os pés do expositor de supermercado, formando a base de nossa ferramenta, que poderá ser fixada em uma bancada ou adaptada a qualquer superfície, através dos pés que são reguláveis. No rebaixo, fiz três furos vazando totalmente a madeira, para fixar o suporte de TV. Também com a madeira de peroba, fiz o suporte que irá sustentar a furadeira, com 26 centímetros de comprimento, por 7 centímetros de altura, com encaixe para o suporte de TV e para a furadeira. Música 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 Com a nossa furadeira de bancada caseira, com motor de tanquinho, fiz quatro furos vazando totalmente a peça, os quais irão dar mais qualidade na união da madeira, através do aperto com as porcas e a barra roscada, com as porcas e a barra roscada. Música Música Visite nossa loja virtual, o link está na descrição, confira nossas vantagens e benefícios exclusivos para membros, clicando no botão abaixo do vídeo. Agora, os amigos também podem me seguir nas redes sociais. Música 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 Com o pé da cadeira, fiz esta peça com 31 centímetros. Modelei uma das pontas para encaixar perfeitamente nos parafusos do suporte de TV. Música Música Agora, vou colocar a braçadeira do banco de bicicleta no suporte, formando o limitador para a broca, que será fixado na parte superior, também nos parafusos do suporte de TV, através da barra roscada e porcas. Música 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 Fiz um furo na base da madeira para introduzir e fixar o eixo do amortecedor, juntamente com a ponta. Música Música Com o ferro de expositor de supermercado, fiz esta peça com 16 centímetros. Música 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 Com o ferro do portão, fiz esta alavanca com 52 centímetros. Em uma das pontas, vou fixar a luva da bicicleta. Na outra ponta, fiz um furo, bem na extremidade, que vou fixar no ferro de expositor, apertando uma porca contra a outra, deixando uma pequena folga. Música 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 Fiz também outro furo com 13 centímetros longe da ponta e vou fixar neste parafuso da peça de madeira, novamente deixando uma pequena folga. Música Observem amigos, que fiz um furo na ponta da peça de madeira, o qual vou usar para dar aperto e fixar a furadeira, através da barra roscada, da porca e da bucha de madeira. Que fiz com a tampa do frasco de tinta. Música Música Tchau, tchau. Ficou pronto o nosso suporte para a furadeira de bancada? Vamos lá para o teste? Ficou pronto o suporte para a furadeira de bancada? Ficou pronto o suporte para a furadeira de bancada? Ficou pronto o suporte para a furadeira de bancada? Ficou pronto o suporte para a furadeira de bancada? Ficou pronto o suporte para a furadeira de bancada? Ficou pronto o suporte para a furadeira de bancada?